Olá, eu sou a Provitória e hoje vamos ler juntos o livro O Grande Espetáculo. Vamos lá? Estava amanhecendo. Os pássaros começavam a cantar, os insetos a voar e o dia a clarear. Opa! Havia algo diferente naquele dia. Os bichinhos estavam mais barulhentos e agitados. As abelhas foram as primeiras a perguntar, o que aconteceu para o céu assim ficar? As joaninhas perceberam que estava mais difícil de enxergar. Os esquilos se divertiram com a novidade. Que maravilha! Podemos brincar de esconde-esconde. Os coelhos, muito espertos, logo falaram, as nuvens desceram do céu, vieram nos visitar. Dona Coruja, sábia e serena, exclamou, adoro dias assim. Quando a cortina de nuvem se abre lentamente para admirarmos o grande espetáculo do sol.